Começando mais um vídeo de Sankseya Awakening, hoje na versão chinesa, verificar como que está sendo os eventos de lançamento do El Cid de Capricórnio. Além da gente dar aquela sumonação e conferir também o seu modo de história, né, sua masmorra. Sejam todos bem-vindos ao canal do Nenji, Sankseya e bora lá. Ontem eu já trouxe pra vocês o vídeo dele de gameplay nos duelos sagrados, ó. Muito aprovado, muitos jogadores ficaram bem hypados aí com o El Cid, inclusive ele tá bem danudo, bem perigoso, né. Ele lembra um pouquinho da vibe do Sukiô, se você bater nele e depois ele pode devolver e virar o jogo. Me lembrou um pouquinho o El Cid em algumas gameplays que eu fiz com ele. Não é tão perigoso igual o Sukiô, né, que depende de destacar. O Sukiô é tão PV baixo, é kill, e o Sukiô consegue retirar seu próprio PV. O El Cid não, conforme ele vai destacando, o negócio fica bruto, fica bruto. Não é igual o Rato, que você tem que ficar toda hora estacando também. Ele perde poucos stacks, mas ele mantém os stacks dele muitas vezes altos. Então, beleza, vamos conferir aqui, estamos no banner dele, tá certo. Vamos pegar mais umas geminhas aqui também, que tá pouca coisa. E aí, será que essa cara, olha isso daqui, velho. É tipo, vou voltar pra academia, pra ficar, fazer inveja nesse cara. Mas, será que vai ser uma skin do El Cid? Será? Será? Então, sei que tá muito estiloso aí o El Cid dessa forma, né. Eu não me lembro dele ficar sem a armadura desse jeito no anime, pra falar a verdade. Se alguém se lembra aí, deixa aí nos comentários, pra ver se essa é uma informação verdadeira ou não. Vou comprar algumas geminhas aqui, eu tenho pouca coisa, né. Vamos ver, eu tenho aqui, só que isso até tem uma, né. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa nele aqui. Mas o lance é conferir os eventos e o modo história dele, né. Então, aqui lançou a skin da pasta, né, na skin flip. Lançou não, né. Olha, que delícia, hein. 888, tá top, tá top. Pegamos mais isso aqui, restituição de Upar. A roda da infortúnia, que aqui também é infortúnia igual lá no global. Mas veio mais uma geminha extra aí, que são 72 gemas. Aqui vai ser o modo história dele. Ó, o modo história. Olha essa capa desse banner, né, do evento dele. Ficou muito top. Os quatro deuses aqui dos sonhos. Então, poxa, tá muito estiloso. Só fica aí na dúvida, será que eles vão lançar os outros deuses como personagens S ou vai ser a X? Não, eu tô achando que vai ser a X, mas é meio estranho, né. O Alcide fatiou todo mundo. O maior hype aqui é a Phantasy. Mas o Morpheus, eu acho que ele já apareceu aqui no game, eu tenho certeza. Eu lembro que apareceu em alguma... Pelo menos onde o portão lá apareceu, onde ele aparece. Mas, enfim, foi o easter egg do Oneiros. Esse outro carinha que é o primeiro, né. Ai, gente. Não é uma história dele. É um evento do PVM Leaflop, né. Só que não está disponível aqui, que a gente vai enfrentar o boss Oneiros. Mas não está disponível agora no horário que eu estou gravando o vídeo. Vou ver se eu gravo no vídeo de spoiler, se eu conseguir jogar aqui pra vocês, tá. Mas é um novo boss. Então vamos aguardar aí, que deve aparecer talvez um retorno de um Oneiros aí também. Então, o gacha, nada demais. E aqui sim, é o modo... Aqui é missões pra subir... Gastar, né. Como é que fala? Armadura de peixe, né. Que até hoje está aqui. Temos aqui a restituição. Temos aqui o seu modo história. Então vamos conferir seu modo história pra pegar aí a sua espada, né. Vamos ver se tem algum easter egg, alguma relação de personagens novos aí no seu modo história. Vamos ver aqui que eles vão... É, aqui está mostrando aquela parte que ele vai pro mundo dos sonhos, né. E o tema também aparece lá no mundo dos sonhos. Que é a primeira vez que o tema aparece de armadura divina. Será que o tema vai ficar com a armadura divina aqui? Seria muito interessante a gente já ver um spoilers, né. Parece o Oneiros, eu acho que o Oneiros nessa parte ele ainda não estava fundido. Ou ele já estava fundido. Ou é nesse momento que ele está fundido. Cara, ele ficou muito estranho a PNG dele. Ele está lá no meio da tela, cara. E ele está pequenininho, né. Por causa dessa capa gigantesca. Olha a diferença do Oneiros, que é um personagem muito maior do que ele. Para o El Cid. Parece que está muito estranho. A música também está ótima, né. Esqueceram de colocar a música. Também. Parece uma lava, um vulcão. Está muito estranho. Parece a Sasha. Se não me engano é essa parte que parece inclusive o... O Sagitário de Sapura. Esqueci o nome dele. Sissipo. Nossa, esse é muito top se lançasse a skin do Sissipo. Eu vi questão de curiosidade sobre ele. Que ele originalmente não fica de Sapuri. Foi somente uma homenagem que o anime fez. Porque não temos o Aiolus de Sapuri. Que foi o único que não foi revivido, né. Deixa eu esquentar a luta aqui. Então ele dá ali uns combos no Oneiros. Junto com o tema. Nem lembro do tema da Ate. Aqui é antes de eles saírem do mundo dos sonhos, né. Aí depois que ele vai para o mundo... Aí, ó. Saíram do mundo dos sonhos. E aí que vem o golpe combinado com o Aiolus. Ó, o Aiolus não. O Sissipo. Aqui eles não devem revelar... Pô, não revelaram nem a imagem, né. Dos outros três deuses dos sonhos também. Seria interessante que vocês já dessem um spoiler já. Aqui ele está com a sua mão também. Acho que seria muito legal. Vamos no braço, né. A seninha lá. Aquele parte é a flecha do Sissipo em dois. Para quatro, né. Para eliminar o Oneiros. O Oneiros nem está partido aqui. Mas, enfim. Nem mostrou o Oneiros sendo partido. Corte de custo, né. Para fazer programação de novas animações. E esse aí é o modo história do Sissipo. Não é bem coisa do anime mesmo, né. Para quem viu o anime aí, está bem de boas. Temos mais aqui, então... Nossos amiguinhos. Ah, cara. Matrioska, né. E também vamos mais uma vez aqui rodar, né. Dez trancas desse evento aqui que vai durar por um mês. E referente ao evento seria isso aí. Referente ao lançamento do El Cid. Vamos ver aqui a sua apresentação. E também, galera. Eu vou começar a procurar gameplays dele, do El Cid. Eu não encontrei. Estou gravando o vídeo à noite. Procurei aí na parte da tarde. E não encontrei a gameplay dele. Infelizmente. A animação aqui ficou bem melhor, né. Olha só. Não encontrei a gameplay dele até o momento. Então vamos ver se amanhã vai aparecer aí também, né. Mas eu acho que vai aparecer. Deixa eu voltar aqui e colocar a nossa restituição, né. Do nosso gatinho da fortuna aqui. Eu tenho 72 gemas. Vamos lá. 72. Quanto de restituição vai dar pra mim aqui? 4 de restituição. Vai ficar pobre não, né. Vai ficar pobre não. Será que eu vou conseguir aqui? 72. Nunca aparece o Capricórnio, né. Quando eu vou dar tiro, nunca aparece a constelação que eu gostaria de dar tiro. Então vamos lá. Primeiros 10. Foi. Será que vai dar boa? Quanto tempo que demora pra dar boa aqui? Além dele, eu quero o Yoga Dourado, né. O Yoga Dourado até hoje eu não tenho no servidor chinês. É o único personagem, se eu não me engano, que tá na pool. Que eu ainda não tenho. E vamos ver se foi inserido algum personagem novo também, né. É... Afrodite Divino e Ayoro Divino eu ainda não tenho na minha conta, por exemplo. E normalmente eles costumam adicionar na pool um, dois meses depois aqui no servidor japonês. Então veio um S aí, ó. Ô, veio Shijima, cara. Veio Shijima. Não era pra você vir, moço. E, inclusive, vai travar mesmo? Ah, pensei que ia travar, né. Não é possível. É, não foi dessa vez que veio aí um primeiro S, vir um personagem inédito. Inclusive, tô com saudade daquele evento do primeiro S, né. Que vir você... É um banner não registrado. Então deixa eu cortei na alta aqui. Um, dois fragmentos. Vamos lá, vamos lá, terceira rodada, terceira rodada. Chega mais. Vamos ver aí se o próximo personagem vai ser um SSX, que a gente vai ter que ter bastante diamante pra ele. Veio o Nune. Infelizmente, eu tô vendo o personagem repetido também. Tem muito tempo que eu não pego personagem novo aqui no... No Chile, né. Uns três, quatro meses que eu não pego personagem novo. Não vou nem compartilhar, que demora demais. Beleza, nada por enquanto. Vamos mais um. Tem esse nome gigantesco aqui dessa pessoa. Ou é o nome de alguma outra coisa. Que isso. Vamos ver. Olha. Olha que isso, cara. Não vai vir só a galera repetida aí também? Mas não foi dessa vez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, ali tá aparecendo ainda os spoilers do anterior ainda, né. Então vamos lá. Mais um, mais um, mais um. Aqui deve ser o Shijima. O primeiro foi o Kambi, depois o Shijima. Aqui vai ser surpresa pra gente. Cara, cadê? Oi, tá vindo muito S. Olha só, quase todos os dez tiros tá vindo, mas não vem um... Desse dobro de nada. É foda. Ó, o símbolo do Fenyx, ele foi show. Aqui deve ser o Wiki. Não sei se vai ser dessa vez aqui um outro S. Poxa, veio Pandora. Inclusive, tô usando ela bastante no servidor global, né. Saiu semana passada aí um... Uma review dela de... Review não, né. Dica pra jogar com ela no PVP. Ela tá bem da hora. Então esse aqui é a Pandora e... Ceia Divino. Foda. Então vamos pegar a nossa restituição aqui. Ah, não tem que gastar essas duas aqui pra pegar a restituição, né. Que eu coloquei 72. É, não veio, não veio. Então beleza, vamos lá pegar a nossa restituição pra nós irmos para a última rodada de flopagem aqui, né. Pra variar. Cadê? Então pegamos uma. Quatro aqui de restituição. E mais quatro que vai dar ali pra gente, né. Da... De pegar a fato 72 também. Então temos mais oito aqui. Então fechou. E vamos para os nossos últimos oito. Apareceu no gameplay ali, mas já é do anterior. A última tentativa do Alcid. Depois é... Só quando foi inserido na loja mesmo, né. E... Pra variar, né. Tão previsível. Não veio, infelizmente, o Alcid. Mas esse aí foi o lançamento do Alcid no servidor chinês. Nada demais, né. Um evento inédito. Teve um evento inédito, né. Teve um evento do Oneiros. Só que, infelizmente, eu não consegui trazer aqui a gameplay. Mas assim que eu conseguir, eu vou postar aqui pra vocês. Beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. E comenta aí. Como que tá o seu hype pro Alcid? Curtiu? Não curtiu? Tá ansioso pra ver ele no DG com a sua expectativa? Porque assim que eu conseguir, amanhã ou sábado, caso eu conseguir gameplays dele, eu trago aqui pra vocês comentando. Valeu e fui.